Meus monstros, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Leandro Coutinho. Se você não se inscreveu no canal, ainda clica no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se. Ative o sininho que está do lado, curte o vídeo e compartilhe, amém? Meus monstros, vamos fazer aqui hoje um comentário diferente do nosso canal. Algo que eu ainda não comentei aqui, mas interessante, porque está se aproximando a época das eleições. Sabemos que mais no final do ano, lá nos meios de outubro, começa aí e todo mundo tem que votar. E neste momento está acontecendo o Congresso dos Gideões Missionários à Última Hora. E ontem, no domingo, muitos viram que o deputado da Ciúro foi lá nos Gideões, que o Jair Bolsonaro também foi nos Gideões. Enfim, interessante é que eles compareceram num Congresso tão grande, embora que ainda não esteja na corrida presidencial, não esteja ainda no momento das eleições, porém eles compareceram em um evento que traz grandes multidões. E é de se estranhar, porque o púlpito dos Gideões este ano praticamente está virando um palanque político. Pesado, né, meus irmãos? Um conteúdo que eu não sei o que fazer aqui no meu canal, mas nós vamos precisar começar a mudar algumas coisas e reformular. Talvez seja bom para o canal, talvez seja ruim. Mas vamos continuar aqui no foco desse vídeo. E nós sabemos que isso está acontecendo este ano. Porém, foi pregado pelo pastor Ângelo Galvão que o altar em Betel não é palanque político e também não é passarela, também não é lugar para se desfilar. Se quer fazer política, vai nas ruas. Se quer fazer caminhada eleitoral, vai para as ruas. Só que o interessante é que o Jair Bolsonaro falou algo interessante no Congresso sobre a lei da palmatória. Quem sabe sobre a lei da palmatória? Se qualquer pessoa ver você no meio da rua e dar uma palmada no seu filho, mesmo que ele mereça, você pode ser processado porque está agredindo uma criança. E tem um pé, eu não sei se é o pé ou se é os dois pés, ali na esquerda. Jair Bolsonaro está na direita. Nós sabemos que a esquerda defende algumas ideologias que vão contra a palavra do Senhor e contra a igreja de Deus. E a direita, um pouquinho mais voltada ali para as coisas do Senhor, um pouco mais. Interessante isso. Porque nós, como cristãos, como servos de Deus, como seres humanos, cidadãos, nacionais, que temos vidas, precisamos trabalhar pagando os nossos impostos, que votamos, seguimos a democracia, precisamos respeitar para ser respeitado, precisamos seguir leis, precisamos seguir regras, e enfim, precisamos estar atentos a tudo isso, meus irmãos. É uma obrigação nossa, como servos de Deus, e como cidadãos, está antenado sobre tudo isso. Então, eu te deixo um alerta, abra os seus olhos e tome a sua melhor decisão, a sua melhor escolha. Escolha aquele que seja na direção de Deus, perante a vontade. Nós sabemos que nós não podemos votar em qualquer um, nós devemos dar o nosso voto de confiança para quem realmente mereça. Exerça a sua cidadania, meu irmão, minha irmã, exerça o seu direito de poder votar e de poder escolher quem você quiser, porque o direito é seu, o direito do voto é seu. Então, escolha quem merece a sua confiança. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, e a família brasileira, o pai, a mãe e os filhos precisam estar na direção. E o Estado, ele não tem que intervir na criação da família. Lógico que não é espancar a criança, não é forçar isso, não, 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 não. Tem nada a ver com espancamento ou com agressão. Totalmente diferente. Mas nós precisamos corrigir. E o Estado não tem que intervir porque o pai deu uma palmada no seu filho. Não sei, fale para mim, meu irmão. Deixe seu comentário aí embaixo, deixe eu ver o que você pensa. Vamos juntos formar uma opinião sobre isso. Nem todo mundo precisa concordar comigo, nem todo mundo precisa concordar com as minhas palavras. Porém, no final, chegamos sempre num consenso. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Se você achou o vídeo até agora e não se inscreveu no canal, clica no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, ativa o sininho que está do lado, curte o vídeo, compartilha, amém? E vamos assim, juntos, eu e você, alcançar o maior número de pessoas possível. E você que já é inscrito no canal e não recebe notificação dos vídeos, eu te convido a entrar na barra de pesquisa do YouTube e colocar lá, Leandro Coutinho. Entra no canal e verifica se tem vídeo novo no canal para que você possa estar assistindo e possa estar curtindo os nossos vídeos. Amém? Não seja um inscrito do canal inativo. Não seja um inscrito no canal que não participa. Participe. Se você se inscreveu no canal, então participa, meu irmão. Porque se você não participar, se você não assistir os vídeos, se você não curtir os vídeos, se você não fizer nada, simplesmente você será uma pessoa que vai ser desvinculada do canal. Sabe por quê? Porque tudo aquilo no YouTube, ele pesquisa constantemente os inscritos que estão no canal. E ele verifica a atividade que os inscritos têm nesse canal. E se os inscritos ficam quatro meses, três meses inativos, não faz nada, O que que acontece? Nossa! Eu estava inscrito no canal do Leandro Coutinho, mas sumiu a inscrição. Por quê? Automaticamente o YouTube vai renovando. E ele vai tirando aqueles que estão inativos e vai mudando constantemente para atualizar o quê? O número de inscritos de um determinado canal. Então eu te convido a ajudar o nosso canal, a dar esse apoio, a dar essa força. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E se você não viu o vídeo anterior, ele vai aparecer nesse cantinho aqui, olha ele aqui, para que você possa assistir, curtir e comentar. Amém? Um grande abraço.